O doutor Itajiba também deu mais uma informação, viu Celso? As testemunhas já começam a ser ouvidas com relação a esse caso. Inclusive, um dos vizinhos que na terça-feira de manhã teria ouvido muito barulho no apartamento do Chorão. Esse vizinho vai ser ouvido juntamente também com o motorista que chegou aqui e o segurança do Chorão que teria a chave do apartamento e foi quem abriu o apartamento às 5 horas da manhã e encontrou o vocalista morto e acabou acionando o SAMU. Na sequência, chegou a polícia militar e realmente a morte do Chorão foi anunciada. Zucatelli? Olha, Fabiana, só para a gente acompanhar um pouquinho isso, você trouxe uma informação agora muito importante e agora há pouco ao vivo com o doutor Itajiba, você também trouxe uma outra informação de que ele pode ter morrido entre segunda e terça-feira, né Fabiana? Então assim, ainda há pessoas da polícia trabalhando nesse momento aí no local ou todas as provas, tudo já foi retirado para a investigação? Os policiais ainda estão aí ou nesse momento só integrantes da família, Fabiana? Não, Zucatelli, nesse momento apenas integrantes da família estão aqui no apartamento, a polícia já deixou o local, o doutor Itajiba continua dando algumas entrevistas por aqui, mas realmente o trabalho da perícia já foi realizado, mas eles retiraram muito material, alguns sacos foram retirados do apartamento, todo esse material vai ser analisado e vai ajudar sim na investigação, juntamente com o laudo do ML, vai ser feito um exame toxicológico que realmente vai detectar se houve uso de substâncias ou não pelo chorão e isso tudo para realmente o doutor Itajiba poder concluir esta investigação, juntamente com o depoimento das testemunhas, Zucatelli. Perfeito, Fabiana Teixeira posicionada ali na porta do prédio onde o chorão morava e onde infelizmente o corpo dele foi encontrado. Fabiana volta a qualquer momento com novas informações.